Cachaceiro Cachaceiro é quem fabrica pinguinha E eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu sou Cachaceiro é quem fabrica pinguinha E eu sou só consumidor Tô virando pé de cana Toda noite eu tô bebendo Tô bebendo por amor Por amor eu tô sofrendo A mamãe vai pra mim dar dor E disse que não vai voltar E se ela não vier correndo, meu Deus Eu não sei se eu vou aguentar Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinguinha E eu sou só consumidor Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinguinha E eu sou só consumidor Joga a mãozinha no ensino e bate na palma da mão Quem é cachaceiro grita aí Eduardo Costa cantando cachaceiro Amanheço no boteco Abraçado com uma garganta Tô bebendo cantando e chorando Moçada mas essa saudade eu não passo Mas mas eu não acompanho É pra mim lembrar desse pede Eu bebo é pra ficar ruim Pra ficar comendo remédio Diz aí Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro é quem fabrica pinguinha E eu sou só consumidor Canta aí Dizem que eu sou cachaceiro Quem é cachaceiro grita aí Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinguinha E eu sou só consumidor Diz aí Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinguinha E eu sou só consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor Eu sou consumidor